Oi gente, eu sou a Jota, a gente tá aqui hoje com vocês pra mais um vídeo, galera, e hoje o negócio é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre algumas paradinhas muito legais, e hoje é sobre o novo baú que chegou ao Free Fire, e esse baú vai trazer loots pra gente dentro da partida, mesmo quando a gente tá com loot ruim, tá ligado? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o vídeo bom, galera! Bom, é o seguinte, pra quem quer pegar aquele loot bom durante a partida, é o seguinte, galera, o Free Fire lançou agora uma atualização, é a OB21, e essa atualização traz pra gente algumas mudanças bem legais, e essas mudanças incluem aí agora uma mudança pelo mapa, é isso mesmo, uma mudança que durante quando a gente estiver jogando, a gente vai conseguir pegar algumas recompensas bem legais, tá bom? Bom, mas é o seguinte, antes de tudo eu quero falar pra vocês que quem quiser estar ganhando dinheiro com o Free Fire aí, o link tá na descrição, é o link do curso lá do El Gato, lá na Los Academy, é isso mesmo, então pra você que quer aprender a ganhar dinheiro com o Free Fire, tem que tá na descrição, tem notícias e muito mais pra vocês disponível aí também, clica aí, aproveita e é nóis, tá bom? Galera, tamo junto, fomos pro Free Fire agora que tá muito top, e galera, olha só, tô aqui, e vamos conferir agora, gente, essa mudança aconteceu apenas no modo, é, no modo clássico, no modo ranqueado, se eu não me engano, não está disponível ainda o baú com loots, galera, então o que a gente pode fazer é clicar aqui pra começar uma partida clássica, e eu vou mostrar pra vocês o que você pode conseguir, onde conseguir, e como faz pra você pegar esses itens, esses loots bacanuros que estão aqui no nosso querido Free Fire, tá bom? Tá bom? Vamos lá então, tá preparado? Eu espero que sim, eu vou dar aquele pronto, eu vou esperar começar aqui, a gente já volta, tá? Quando a gente vai caindo, vamos lá? Vamos, né? Ok, então tá, né galera, é o seguinte, começando aqui agora a nossa partida, e aonde que é o lugar que você mais facilmente pode encontrar estes loots disponíveis, galera? Bom, primeiro que assim, isso é aleatório, até onde a gente sabe, não tem lugar nenhum que vai dizer assim, ah, está em tal lugar, é impossível a gente conseguir encontrar dessa forma, mas, Eu vou falar pra vocês que se você estiver em campo aberto, é muito mais fácil a gente conseguir identificar, eu tô indo pra um lugar agora, onde eu já, ai, eu abri muito cedo sem querer, véi, onde eu já encontrei, né galera? Agora em chip aqui, tá marcando inclusive, olha só, marcando ali, e galera, é o seguinte, aqui nesse lugar, é normalmente onde a gente consegue encontrar, ó, já vi um aqui, tá aqui disponível, é onde a gente consegue ver em campo aberto, Bom, um cara já pegou o loot ali, ele já vai sair o que, galera? Com arma e com algumas paradinhas já a mais do que a gente, né? A gente não vai sair tão bom assim, né? A gente vai ter que batalhar pra pegar umas armas aqui da hora, né? Então no caso, o que que eu vou fazer? Vamos pegar esse cara aqui, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, e vamos correr lá, na verdade, porque assim, mano, eu não vou deixar barato, eu quero pegar os itens dele, quero ver os loots que esse cara tá aqui na mão, tá ligado? Então vamos correr até lá, vamos ver o que que ele pegou de bom pra nós roubar dele, é isso mesmo que a gente vai fazer, mano, a gente vai pegar, talvez ele tenha conseguido se rilar, tá ligado? Eu não sei Vamos lá, ó, o cara tá aqui, ele tá com uma arma que é bom talvez só de perto, ou não, né? Não sei Beleza, eliminamos, e agora, olha só, vamos ver os itens que ele pegou, mano, ele pegou muito item bom, pera aí, deixa eu me livrar dessa arma aqui Nossa, véi, olha os itens que o cara tinha, o cara tinha uma AWM, ele tinha uma Rambão na mão, tá ligado? E o cara simplesmente não quis batalhar com a gente, isso tudo ele pegou, galera, nessa caixa aqui, galera Então, saibam que sim, essa caixa aqui, ela tá muito apelona, tá? Talvez não seja algo ruim, né? Como vocês sabem, nem tudo é tão ruim Quando a caixa é apelona assim, não quer dizer que é ruim, é, na verdade, isso aqui não é a melhor arma do mundo, essas que a gente pegou, né, galera? Como vocês tão vendo, a gente pegou apenas o que? Rambão e uma AWM Rambão não vai ajudar a gente de tanto assim, de longe, né? E também, na verdade, não vai ajudar tanto, né, mano? Não vai ajudar muita coisa É, não vem gelinho, ah não, gelinho veio por causa do meu pet, né, se eu não me engano Mas, enfim, ou porque, não sei também, na verdade, mas, enfim, a gente tá com gelinho, é uma coisa legal E agora, vamos entrar de Rambão, ah não, olha o cara aqui, ó Ó, 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 ó Vamos vir pra cá, vamos tentar eliminar esse maluco aqui Vem pra cá, brother Beleza, ok Ok, então tá tranquilo, a gente tá aqui De Rambão, nerds E a gente consegue eliminar o cara já, já Deixa ele só colocar a cara aqui E, galera, ó, já é um loot bem da hora, como vocês tão vendo, né, pessoal? Ok, eliminamos Não foi capítulo, mano, como assim, my brother? Zoado, hein, frifa? Zoado Enfim, então, a gente consegue, dessa forma, pegar umas paradas bem legais Olha só, esse mano aqui, olha só o que que ele veio Ele conseguiu pegar a Barret, mano Então, tipo assim, ó, ele tava muito melhor do que eu E, mesmo assim, o cara não... ele vacilou, na verdade, né, mano? Por que que essa... eu tenho essa arma aqui, ó O que é isso aqui? Ah, é um lança, entendi, da hora Bacana esse lança-granada, né, mano? Nunca tinha testado ele, não, mano Só um outro, né, mano? Mas, enfim, é uma parada muito top Acho que vocês vão curtir Aproveita e tenta pegar o máximo desses itens aqui, tá, galera? Quando você vê o baú No drop e tem a chance De cair pro baú Vai direto pro baú Vai direto pro baú Pode ser que seja melhor A não ser que você já viu um item melhor ainda de longe Então, se você conseguiu ver uns itens top, assim, de longe Aproveita os itens top, né? Mas se não viu... não viu nada... Ih, tem gente aqui Acho que o cara tá lá em cima, né? Beleza, era um bote, eu acho Enfim, caso vocês vejam... não vejam item nenhum por perto O que que você faz? Vai direto pro baú, né? Então, galera, aproveita essa parada aí É uma coisa bem da hora Ó, rambão não é aquela coisa boa do mundo, não, tá? Pra quem acha que é Ela tá ajudando, né? Ela ajuda, assim, pra quem não tem nada aqui, né? Nem eu tava com a parafal Eu não sou muito fã da parafal, tá? Prefiro a rambão do que a parafal Então, tamo aqui com essa daqui, né, galera? E, bom, eu espero que vocês tenham curtido, né? Não se esquece de deixar aquele like top, né, galera? Ó, no vídeo 1, tá? É muito importante Ok Pegamos 1 Não pegamos, não O cara correu pra dentro lá, né? Não se esquece de deixar aquele likezão Se inscrever aqui no canal Vamos terminar essa partida aqui Vamos jogar mais um pouco, pelo menos Porque é top, né, galera? Ó, é o seguinte Tô fazendo umas lives aqui no canal agora Segunda a sexta de manhã Eu tenho feito umas livesona da hora aqui pra vocês E eu espero que vocês possam participar Tá bom? Muito importante Conto com a ajuda de todo mundo Cara, gostei dessa combinação, mano A WN e parafal Não vou nem pegar MP40, véi Gostei dessa combinação Uma parada top da gente testar, né? Ó, ó, ó Será que a gente consegue comprar aqui? Eu preciso achar aquelas máquinas, né, galera? Aquelas máquinas, pra quem não tá ligado As máquinas onde a gente consegue Consegue tá jogando E não precisa É... Só precisa pegar os tokens Pra comprar uns itens, né? Então isso é uma parada Que tem sido uma ajuda da hora Aqui no game, né, galera? Enfim Vou ver se eu consigo achar uma Se a gente achar GG, né, galera? Vamos lá Ó lá Tá vendo o carrinho Tá vendo o Zecarinho aqui Ah, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Bom, é isso Tá bom É... O cara é o Lerjoli também, né? Não sei se ele é cara também, né? Podia ser o bot, né? Porque isso aqui tá disponível só Né, galera? As novidades mais daoras Que a gente tem aqui no Free Fire Estão disponíveis só No modo É... Battle Royale Do clássico, né, mano? Então, a gente não consegue Testar de verdade O que a gente acaba querendo Né, galera? E eu espero que vocês possam Deixar aquela likezada Na nossa Vídeo Aí Hum... Ferrou 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 Ai, meu Deus do céu Olha lá Olha lá Plou Acertei Mas a gente corre também, né? Vamos rilar aqui Antes que eu morra, né, mano? Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Eu tô nervoso Tô nervoso Mas não tem problema Eu já vi o cara ali A gente vai acertar uma balosa Top nesse cara aqui, ó Ah, olha lá Olha lá Eu tô na árvore, mano Que isso, velho Que isso, tô mei Enfim Deixa aquele like aí Podemos ter feito agora Uma partida bem da hora Fizemos uma partida legal Quantos kills foi? Uns dois, três Enfim Foi um kill da hora aí Na partida Através da onde? Do baú Né? Do loot Cinco kills, mano Olha lá Foi bem da hora Tudo isso com o nosso loot Pelo baú, né, galera? Foi uma parada da hora Foi uma parada importante também E eu espero que vocês tenham aprendido agora Lembrando que elas ficam espalhadas pelo mapa Mostrei aí um dos lugares Onde é mais prático a gente encontrar Aqui por onde a gente tá no plano Assim, onde tá tudo plano É mais fácil a gente ver os baús Certo? Enfim Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Beijão Participa das lives aqui Tão toda segunda, sexta de manhã No canal aqui, tá bom? Tamo junto Valeu, falou E eu Tchau Tchau